Hoje está sendo um dia bem difícil para a gente aqui na Talent, por conta das notícias do estádio de saúde do Gugu que se agravou. Ontem eu lancei um vídeo de celebration, né, e que fala das pessoas que frequentam a cidade. Dentre eles, o Silvio Santos, Luciano Huck, Glória Pires, o grupo musical KLB, e uma das pessoas que morou na cidade foi o Gugu com a família. E apesar de eu não ter conhecido o Gugu pessoalmente, as minhas filhas estudaram com as filhas dele na escola, são amigos e a gente tem muito carinho e muito respeito pela família. E aí ontem, as primeiras notícias diziam que o Gugu tinha sofrido um acidente doméstico dentro de casa. Primeiro que ele tinha caído do telhado e batido a cabeça. Depois que ele estava dentro de casa instalando uma árvore de Natal, ou luzes da árvore de Natal, caído e batido a cabeça. E hoje, parece que está se confirmando que ele caiu do sótão da casa. E aí você vai ver no comentário de ontem, do meu vídeo, algumas pessoas já questionando isso. Mas Ricardo, houve alguma falha da construtora para o sótão ter caído? Tem uma outra pessoa que me pergunta. Parece que ele foi ver um defeito do ar-condicionado e caiu do sótão. Então, o ar-condicionado teria caído? Isso é uma falha da construção? É uma falha da construtora? Então, hoje, eu fui apurar essa notícia. Eu liguei para algumas pessoas que têm relacionamento íntimo com a família e parece que de fato foi isso. Ele subiu no sótão da casa para arrumar o ar-condicionado, pisou no drywall e caiu. E caiu de uma altura de 6, 7 metros, porque a casa tem pé direito duplo naquele lugar. Imediatamente, eu me lembrei do Marcelo Lamonnier. A casa que eu moro hoje, eu comprei de um amigo meu, o Marcelo, que também tinha caído do sótão da casa nessa mesma circunstância. Mas ele deu sorte. Ele caiu numa área da casa que a distância era de 2 metros, mais ou menos. Se machucou, quase quebrou a perna, mas felizmente não faleceu no acidente. E aí surgiu hoje, dentro do escritório, a ideia de fazer esse vídeo e mostrar para vocês como é feito o sótão da casa aqui nos Estados Unidos e como é muito diferente do Brasil e mostrar que esses acidentes acontecem porque a gente acaba entendendo que a casa daqui é feita como a do Brasil e, na verdade, não é. Então, mostrar para vocês. Não houve nenhuma falha da construtora, mas realmente precisa saber acessar o sótão da casa. Eu fiquei muito em dúvida se fazia esse vídeo ou não. Sei que a família do Gugu está passando por um momento extremamente delicado, dolorido, né? A gente respeita demais, mas eu acho que pode ser, sim, uma contribuição para nós brasileiros entendermos melhor as casas aqui dos Estados Unidos e evitar acidentes como esse, tá? Então, eu vou lá agora, olha, mostrar uma casa para vocês, mostrar como é o sótão e vou te dizer, se você tiver que acessar o sótão da sua casa, presta atenção nas dicas que eu vou te dar e toma cuidado, né? Eu, de verdade, não queria ver mais notícias como essa envolvendo brasileiros. Vamos lá? Olha, a primeira diferença que você vai notar é que as casas nos Estados Unidos, elas são uma caixa de bloco de cimento no andar térreo e uma caixa de madeira, né? Que é o plywood, no segundo piso. Algumas casas são de cimento nos dois ou até nos três andares. Eu já fiz um vídeo que mostra o passo a passo, detalhadamente, da construção de uma casa americana. Vou deixar no final desse vídeo o link para vocês verem. Bom, mas a grande diferença, olha, está dentro da casa, onde praticamente não tem parede, porque aqui nos Estados Unidos usa-se o sistema de drywall. E a outra grande diferença, olha, está na laje. Aqui não se usa laje de concreto, né? Tudo é feito de madeira treliçada, né? E com madeira em cima. Aqui eu estou te mostrando uma laje do tipo forro, está vendo? Ela tem compensado de madeira por cima, onde você pode andar, você pode pisar nela à vontade. O problema todo está quando a gente vai para o sótão. Olha, mas onde está o problema, pessoal? É aqui no sótão, está vendo? Olha, eu estou vendo aqui, olha, o telhado, como ele é montado por baixo. Você vê, como não é previsto, né? Ninguém andar aqui em cima, não vai ser instalado uma placa de madeira onde possa ser andado. Vai ser colocado apenas uma placa de gesso por baixo. E aí, é onde está o problema. Para você andar pelo sótão, você tem que pisar nessas vigas aqui que estão atravessadas e não pisar na placa de gesso. Só que, depois de instaladas as placas de gesso, esse telhado é preenchido com flocos de espuma para dar isolamento térmico no telhado. E você não vê a maioria dessas vigas ou dessas travessas. E essa foi a infelicidade do Gugu, está vendo? Ele estava andando ali pelo sótão, provavelmente não estava vendo essas vigas. E você vê que em alguns pontos, olha, como aqui o sótão, ele está num pé direito duplo. Está vendo? Olha. Olha a distância. Tem 7, 8 metros de altura do piso até o sótão aqui. Olha, então é isso. Esse vídeo é curto e focado nesse problema do sótão de gesso. Tomem cuidado quando forem acessar o sótão. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre construção de casa americana, você pode me perguntar, eu te respondo. Se preciso, eu faço aí quantos vídeos forem necessários. Esse é o vídeo de hoje. E eu encerro aqui desejando melhoras e força para a família do Gugu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.